Olá, o Hint or Expand faz uma transformação em consultas disjuntivas que possibilita a melhoria do desempenho de uma instrução SQL. Mas o que são consultas disjuntivas? Consultas disjuntivas são aquelas que contêm a cláusula or. A ideia básica do Hint or Expand é transformar uma consulta contendo disjunções na forma de uma consulta Union All, de duas ou mais ocorrências. Isso é feito dividindo a disjunção em seus componentes e associando cada componente a uma ocorrência de uma consulta Union All. Há muitas razões para usar o Hint or Expand. Ele pode habilitar caminhos de acesso mais eficientes, como uso de índice e partition pruning. Também pode possibilitar métodos de disjunções alternativos, evitando produtos cartesianos. Neste vídeo, vamos ver um exemplo prático de como funciona o Hint or Expand. Neste canal, publico vídeos de curta duração sobre SQL e Tune. Caso você queira ter acesso a conteúdos mais abrangentes, consulte a descrição deste vídeo. Lá, você encontrará os links para o blog de Btime Wizard e os cursos online na plataforma da Udemy. Agora vamos para o nosso exemplo prático utilizando o Hint or Expand. Vamos executar o script or Expand SQL. Na primeira parte do script, estamos criando aqui os objetos para a nossa simulação. Criando uma tabela com um índice, inserindo alguns registros. Estamos criando uma segunda tabela, também adicionando um índice nesta tabela e inserindo alguns registros. Fazendo a coleta de estatísticas. Na sequência, nós vamos fazer uma consulta sem a utilização do Hint or Expand, numa consulta que utiliza o operador or. O resultado desta consulta trouxe aqui 10 linhas. E aqui no plano de execução, nós podemos observar que ele demorou 2 centésimos de segundos para executar e leu 10 mil buffers. Na sequência, nós vamos reescrever manualmente essa consulta usando o Union. Nós separamos aqui, então, uma parte da consulta na primeira consulta. E a outra parte, após o or, nós separamos aqui numa segunda consulta e vamos unir os resultados. O resultado desta consulta é o mesmo da primeira. O resultado é o mesmo. Porém, o plano de execução é diferente. O plano de execução usou o Union Wall, não fez Table Full Scan na tabela e acessou somente 30 buffers. Contra os 10 mil buffers que ele acessou na primeira consulta no plano de execução. E o tempo de execução foi inferior a 1 centésimo de segundo. Agora, na terceira execução, nós vamos utilizar o Hint or Expand. Vamos pegar a mesma consulta da primeira execução e incluir somente o Hint or Expand. O resultado da consulta é o mesmo. Só que o plano de execução ficou bem semelhante à consulta que nós reescrevemos, que foi a segunda execução. Ele acessou somente 32 buffers também e teve um tempo de execução inferior a 1 centésimo de segundo. Ou seja, quando não podemos alterar a consulta, não podemos mexer na aplicação, nós podemos incluir, através de um recurso como o SQL Patch, um Hint para melhorar o plano de execução da nossa consulta e ter um desempenho muito melhor. Os scripts utilizados nesta apresentação estão disponíveis na parte de descrição deste vídeo. Se você tiver interesse por algum tópico específico sobre a Esquelitane, deixe sua sugestão nos comentários deste vídeo, que vamos publicar um vídeo neste canal sobre o assunto que você sugeriu. Era isto que tínhamos para apresentar hoje. Espero que este conteúdo seja útil para você. Se você gostou, dê um like, assine o canal DB Time Wizard e clique no sininho para receber notificações sempre que forem publicados novos conteúdos. Agradeço o seu tempo e sua atenção. Um forte abraço e aguardo você no próximo vídeo.